Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo com a Ege, entrevista a nossa querida Patrícia Julimeire, fala dos Estados Unidos e que tem uma experiência hiper interessante, ela sendo enfermeira, intensivista, etc, etc. Mas vou pedir para ela se apresentar agora, falar um pouco da experiência profissional dela e depois a gente dá sequência à nossa entrevista. Oi, Pati! Olá! Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui, voltar a falar com vocês para se sossegar um pouquinho as minhas saudades no meu coração e dividir com vocês um pouquinho da minha experiência também aqui nos Estados Unidos. Legal! Isso, isso, fala um pouco da sua experiência antes dos Estados Unidos e depois a gente vai perguntar aí como é que é. Bom, aqui todo mundo me conhece, aí né, todo mundo me conhece como professora Patrícia Julimeire, eu sou enfermeira formada pela PUC há uns 22, 23 anos e dediquei a minha vida na enfermagem sempre à pediatria, eu comecei já trabalhando no Hospital Pequeno Príncipe como voluntária e fiquei, né? E então a minha vida foi toda dedicada à pediatria, depois eu fui para a unidade de terapia intensiva, pediátrica, cardíaca e foi onde foi grande parte da minha da minha prática. Então, aí eu me especializei em UTI, em pediatria, sou especialista também em controle de infecção hospitalar, depois fiz mestrado em enfermagem e aí fui para a docência, né? Trabalhei anos na docência como na pediatria, na terapia intensiva e sou uma enfermeira apaixonada pelo que eu faço, né? Eu sou apaixonada pela enfermagem, sou apaixonada pela pediatria, pela UTI, então são todas paixões, assim, que graças a Deus eu tive a oportunidade na minha vida de poder me dedicar tantos anos. A minha vinda para cá, nos Estados Unidos, ela foi, não foi uma coisa muito programada, eu vim um pouco para passear, porque eu, quando criança, eu morei aqui muitos anos, né? Então, estudei uma grande parte da minha vida aqui, fiz o high school, o segundo grau todo. Ensino médio hoje aqui. É, ensino médio e fiz mais alguns cursos, então a minha família morou por aqui um bom tempo, depois nós voltamos ao Brasil, que foi aonde eu me formei e aí vivi até 2016. Foi quando eu vim para cá, eu vim, assim, como eu tenho algumas familiares aqui, eu vim para visitá-los e para ficar aqui um pouco devido às situações, enfim, da minha vida na época e acabei ficando, né? Não voltei mais embora, porque aí comecei a me dedicar um pouco aqui também para minha prática e na época eu tinha recém terminado o mestrado, estava cheio de ideia, cheio de coisas e eu queria também me dedicar um pouco mais a uma, outras áreas da enfermagem que fossem mais, é, de cuidado mais paliativo, queria trabalhar um pouco com as doenças crônicas, é, e isso na época me deu a oportunidade de permanecer aqui e trabalhar aqui, né? Nessas, nessas condições. Então, eu permaneci hoje, hoje na segunda vez que eu vim agora, eu já estou há quatro anos aqui, é, e, assim, estou vivenciando o processo de adaptação, né? Assim, não só, adaptação ao país não foi tanto difícil para mim, porque como eu já tinha morado aqui quando criança, o inglês para mim sempre foi parte, é, dentro de uma fluência eu nunca tive dificuldade, então adaptação ao país não, mas adaptação aos processos, adaptação à vida profissional ainda está, é, em andamento diante de, é, de ideais e de sonhos que eu ainda tenho. Legal. A gente conviveu muito na prática da docência, né? Quando a gente viajou por esse Brasil afora, Patrícia Juliane, sempre foi uma professora excelente, que não só nas aulas regulares, quanto para as emergências que a gente chamava, ela ia lá enfrentar os alunos, que, né, etc. Mas, é, muito bom, né, essa experiência que, que ela teve, muito boa, e com contraste do que, é, é hoje, né? Então, eu gostaria que você falasse, primeiro, assim, é, o que que você faz hoje e como que é a prática do enfermeiro nos Estados Unidos? Se tem muita diferença, se tem vantagens e desvantagens, se fizesse uma comparação, algumas vantagens, assim, só lembrando que ela, a Patrícia, já foi acometida pelo Covid-19, né? Depois, se quiser falar um pouquinho dessa experiência também, a gente vê que ela está íntegra, está super bem, mas foi bem no começo da pandemia, né? Foi. Foi o país mais afetado hoje, né, desse, desse problema. Bom, fiz tanta pergunta, você começa por onde quiser. Vou começar. Bom, a enfermagem aqui, aqui nos Estados Unidos, ela é uma, é um corpo profissional muito, muito reconhecido, em todas as áreas onde a gente, aonde a gente vai, é, aonde você, aonde quer que você esteja, se você falar que você é enfermeira, as coisas, as pessoas te, é, te motivam, te agradecem, é, te reconhecem o seu serviço. É, a gente, aqui, um, a gente vive um país completamente capitalista, então, a enfermagem inserida dentro do processo do sistema de saúde americano, o sistema de saúde americano, ele é um sistema caro, é, caro principalmente para as pessoas de média e baixa renda, também os de alta, porque, assim, é, não se nega atendimento para ninguém, é, se você foi para o hospital agora, se você vai ser atendido tanto com um cortezinho no dedo, como se você estiver tendo um, um infarto, um AVC, que você precisar de uma cirurgia de grande porte, as portas estão abertas, você chega com uma identificação e eles te atendem. É, o problema vem depois, porque aí, depois que você é atendido, você sai do hospital, assim, não se nega nem tipo de procedimento invasivo, não invasivo, é, se você tem ou não seguro de saúde, né, é, mas a conta vem depois para você em casa, é, depois de um certo mês, enfim, que você já recebeu alta e vai para casa, vem a conta, é, e não é barata, então, a gente vive num sistema desde 2010, na época do presidente Obama, a gente vive num, é, o sistema de saúde passou por uma, uma reformulação muito grande e, a partir de 2010, foi exigido que as pessoas, todas as pessoas tivessem o seu plano de saúde, é, individual, particular, para que pudesse, é, não onerar tanto o sistema, porque você paga, mas você pode lá, você chega lá e fala, olha, você tem uma conta aí de 30, 40, 50 mil dólares, você vai, posso pagar 25 dólares por semana, eles vão aceitar, desde que você esteja pagando, né, você tem que pagar dentro das condições que você, você tem, e daí cada pessoa vai ser avaliada dentro do seu processo de, de ganho e de, de renda que ela tem. Então, desde 2010, todas as pessoas, a princípio, naquela época do Obama, teriam que ter um plano de saúde, então, não existe um sistema de saúde como a gente tem aí no Brasil, que é o SUS, é, é, aqui se a gente passa mal, se você sente mal, tem uma dor, enfim, ou você vai para o seu primary care, que é o seu médico clínico, que vai te atender e ele vai fazer o encaminhamento necessário de exames ou para um especialista, ninguém vai aqui direto, ah, eu marco um ortopedista e vou, não, a gente sempre tem que passar pelo clínico e é ele que vai fazer os encaminhamentos, é, para quem tem seguro, o seguro saúde, aí vai dentro do seguro, quem não tem, tem que pagar sempre consulta particular, não existe um sistema, como eu falei, SUS, que você vai lá e faz um, um atendimento e faz um encaminhamento e recebe essa atenção, né, a gente tem aqui dois sistemas, é o Medicare e o Medicaid, o Medicare é para pessoas acima de 65 anos, é, como se fosse um plano de saúde, é, do governo, então, de acordo com o que você, é, produziu durante toda a sua vida, né, o seu seguro social, eles vão te dar um Medicare que vai cobrir, é, dependendo da sua, da sua aposentadoria, vai cobrir ou internação, cirurgia, médico, vai cobrir medicações, enfim, cada pessoa tem uma cobertura, e o Medicare é para pessoas de qualquer idade, né, que também dentro da sua renda vão, aí, tem pessoas que vão para o hospital, o sistema paga tudo, inclusive, se precisar de medicação, nem a medicação na farmácia você não paga, agora tem pessoas que têm que fazer uma contribuição. Então, esse, mais ou menos, é o, é o, é o nosso sistema de saúde aqui, o enfermeiro, ele é extremamente importante dentro desse sistema, porque, por ser um sistema caro, ele está muito inserido no processo de, é, quanto mais rápido, né, a pessoa sair do, do hospital, logicamente, ganhar alta, menos custo para o, sistema e para a pessoa. Então, o enfermeiro, aí, com todo o cuidado de enfermagem, é, eles, é, cobram bastante a, a economia, né, que o enfermeiro possa fazer, então, é, quanto mais rápido a pessoa sair, quanto menos ela gastar do sistema, é, e o cuidado fica por conta completamente do, do enfermeiro, né, desde o, a hora que o paciente chega, é demitido, até a saída, e o médico, ele vai fazer só, realmente, as visitas e aquilo que é mais específico dentro da especialidade. Então, e a, e a enfermagem, como que ela funciona aqui? Ela, a gente tem, a gente sempre fala que a gente tem um monte de siglas, né, tem a LPN, tem a CN, tem a RN, tem a BSN, então, é um monte de siglas, cada uma das siglas, é, dentro de um processo, que a gente começa com a enfermeira certificada, que é a CNA, que é como, no Brasil, a gente poderia comparar mais ou menos, assim, de uma forma bem, mais grosseirinha, um pouquinho, com o, o nosso antiga atendente de enfermagem, que já no Brasil não existe mais, né, que a CNA, ela faz, é, higiene, ela faz, é, ela só não pode fazer medicação, ela não faz nenhum procedimento invasivo, ela cuida bem do bem-estar do paciente, da higiene, do higiene do ambiente, é, de uma certa avaliação, e ela pode fazer também atendimento em casa como cuidadora, né, essa seria a CNA certificada, depois tem a enfermeira licenciada, a LPN, que aí sim, ela é, ela já pode fazer procedimentos invasivos, é, e ela é chamada a licenciada, né, então, esses dois, eles são, como se fosse nível técnico no Brasil, a gente não tem nível técnico, mas é um, é um, são cursos de seis, um ano, rápido, só para você certificar e licenciar. Depois a gente tem a RN, que é a enfermeira registrada, essa sim é a enfermeira, né, que vai para o college e faz dois anos para fazer a RN, ela é, é dois anos, mas não, ela, ela é enfermeira, é, que vai estudar dois anos, e aí ela pode fazer qualquer tipo de assistência, assistência, ela faz o processo administrativo da unidade, a RN, ela só não pode dar aula e não pode trabalhar na saúde pública, programas de saúde, né, então é isso que limita a RN. E depois a gente tem a BSN, que aí sim é bacharelada em ciências da saúde, a bacharelada, se você é uma RN, você quer ser uma BSN, você pode fazer mais um ano só de college, né, que pode ser inclusive online. Agora, se você for fazer direto, aí são quatro anos, que como a gente tem aí nossa graduação, né, e a BSN sim, aí ela pode, ela pode dar aula e ela pode trabalhar nos programas de saúde, e aí pra, é, é o que, é o que diferencia uma da outra, né. E depois tem aquela que eu tô buscando, que é o meu sonho de consumo, que é a enfermeira prática, né, a enfermeira prática é aquela que tem um consultório e ela atende como um clínico, como médico clínico, ela faz todos os atendimentos, ela prescreve medicação, ela acompanha, ela vai nos hospitais, é, inclusive ela pode ter o seu consultório, né, então essa é uma outra licença, depois que você já é RN ou BSN, você aplica pro, pra prática, né, que é o meu sonho de consumo, né. E a gente, e aí todas essas que eu falei, elas, a gente tem que passar por um teste muito, muito, assim, árduo de, de, toda, toda, toda formação exige aí, que é aqui o nosso board, que seria como o conselho regional aí no Brasil, e por o processo ser federalista, cada estado tem, é, uma, uma, uma determinação, uma lei, né, aqui em New Jersey, onde eu moro, em New York, a gente tem que passar pelo exame do board, então você se forma, daí você passa pelo exame, só depois que você passa pelo exame do board, que você vai poder, é, assistir algum paciente, os testes são bastante difíceis, assim, a gente estuda bastante, é, e aí, o, o, a enfermeira prática, ela tem um teste diferente, porque, principalmente, a parte de farmacologia, a parte de diagnóstico, de avaliação, é uma parte mais pesada, porque você vai atender sozinho no consultório, e você vai ter que prescrever, né, então é isso que diferencia aí no Brasil, a prescrição é limitada diante de medicações que sejam mais específicas, por exemplo, um paciente pediário, é, psiquiátrico, coisas assim, de maneira geral, daquilo tudo que é clínico, existe a possibilidade de fazer a prescrição, né, então esse é meu sonho, e na minha prática, quando eu vim pra cá, eu sempre, como eu sempre me dediquei muito à UTI, foi a minha vida toda, eu sempre tive muita vontade de, assim, colocar um pezinho pra fora da UTI, né, e seguir, fazer uma coisinha um pouquinho diferente, então o meu processo de adaptação do meu, do meu diploma e da minha prática é um pouco diferente, porque eu já tenho inglês, e eu já tenho, eu tinha estudo aqui, né, então eu já tinha um processo de estudo, eu não precisei fazer como outras, como as pessoas que vêm pra cá, que tem o primeiro, é, porque pra fazer qualquer tipo de adaptação do seu diploma, o primeiro passo é você comprovar uma proficiência clara em inglês, né, então quem vem pra cá começa com, vai pro college, vai estudar o ESL, ESL, que é o inglês de segunda língua, e aí depois que termina esse processo, o que você pode aplicar pra revalidação do CET, você tem que comprovar, ou faz o TOEFL, quem já fala inglês, né, é um TOEFL adaptado, ou você vai pro ESL pra estudar o inglês, então eu pulei todas essas, essas etapas, e a partir do momento que você começa a revalidar, você tem que comprovar tudo de dois em dois, né, então a primeira, a primeira revalidação, você tem que ficar sobre a supervisão de uma enfermeira durante dois anos, fazendo a sua prática, e essa enfermeira, ela vai te avaliando, né, e como eu queria fazer coisas assim, diferentes, eu optei por começar como, como uma enfermeira certificada, né, essa que faz home, assistência na casa, é uma coisa que eu tinha vontade, né, então eu cuidei de várias pessoas nesse período, eu cuidei de uma família que tinha três crianças autistas, eu cuidava das crianças, eu cuidei de uma senhora, né, de 60 anos, que ela, ela, tinha um processo de Parkinson muito precoce, com 40 anos, ela já começou a apresentar sinais, então, em 60 anos, ela já estava completamente dependente, né, depois eu cuidei de uma outra senhora, que uma senhorinha de 80 e poucos anos ela tinha, mas ela tinha já um processo de demência bastante importante, então a gente tinha que, eu ia duas vezes ao dia, fazia toda a higiene dela, alimentação, cuidava da medicação, né, e mais algumas outras experiências que eu fui tendo, assim, ao longo desse processo de avaliação, né, então, e foi muito, muito bom, principalmente, eu cuidei de um outro, um bebezinho também, um recém-nascido, que tinha com refluxo em casa, então, a enfermeira certificada, ela é geralmente encaminhada pelo plano de saúde do paciente, paciente, é, ou a gente tem agências aqui que contratam pessoas para fazer esse atendimento domiciliar, e daí uma pessoa liga e fala, olha, eu preciso de alguém para cuidar da minha mãe, que tem isso, isso, aquilo, precisa, daí o plano de saúde vai liberar quantas horas por semana, e você vai e recebe diretamente pelo plano, é, isso é uma forma que a gente tem. Aí, quando eu passei isso, eu fui, a gente tem aqui nos Estados Unidos as nursing homes, que elas são como se fosse, é, como que eu posso comparar no Brasil, casas de idosos, só que são pessoas que têm necessidade de cuidados de enfermagem, às vezes semi-intensivos, às vezes mais intensivos, é, mas já são casos crônicos, ou situações já sem, é, que vão precisar só de cuidados paliativos mesmo, então aí eu fui para esse processo, eu queria conhecer a nurse, uma nursing home, é, e cuidei de uma senhora também com demência, durante quase um ano eu ia todos os dias, a família pagava, e o seguro também, porque eles não tinham tempo de visitá-la, é, então eu ia mais para fazer companhia para ela, cuidar, avaliar como que ela estava sendo cuidada, é, e, então, todos os dias também nessa, nessa situação. E aí a gente vai, vai evoluindo, agora, é, aqui um pouquinho diferente do Brasil, a gente, uma enfermeira, por exemplo, uma enfermeira que quer se, por exemplo, se você quiser trabalhar numa área de, vamos pensar num procedimento mais invasivo, como uma, uma diálise, uma área de diálise, é, no Brasil você geralmente faz a especialização para trabalhar, aqui a gente tem que ter a licença, é, não, não seria uma especialização, mas você tira uma licença, que também não deixa de ser uma especialização, porque você fica especialista naquilo e estuda, só que tudo que a gente vai fazer, por exemplo, se você quer ser uma enfermeira que você vai passar um catéter, como faz aí, a gente tem que fazer, tirar a licença, a licença daí requer você estudar, você fazer o curso, você fazer a prova prática e fazer a prova teórica, e, e a gente só vai acumulando licenças, licenças, então, por exemplo, um enfermeiro que trabalha numa UTI, ele tem que ter inúmeras licenças, né, é, um enfermeiro que trabalha na saúde pública, ele vai ter licenças aí, por exemplo, da parte de epidemiologia, da parte de controle de infecção, então, esse, a gente chama de, de licenças, é, eu tenho, assim, agora, eu comecei, na verdade, eu comecei, mas aí veio a pandemia e tá tudo meio assim, a gente tá tendo algumas aulas online, mas, é, porque depende de programas, né, a gente depende de programas, eu tô entrando com uma licença pra enfermeira anestesista, que é também uma coisa que eu gostaria muito de fazer, só que aí você tem que estar inserido no programa da pediatria, da universidade, mas a pandemia veio e jogou essa água nem morna, né, gelada completamente, então, tá tudo meio, agora, a gente tá, já falando um pouquinho, né, da experiência da pandemia, agora, a gente tá começando a querer sair de casa, as coisas estão sendo liberadas, essa semana foram liberados os shoppings, então, as pessoas estão um pouco mais ativas na rua, mas a gente, mas suspendeu tudo, né, no primeiro momento, a primeira semana, assim, foi tudo muito agudamente suspenso, pra daí pensar como seria, então, agora, talvez as coisas comecem a voltar um pouquinho os programas. É, pra falar um pouquinho do Covid, é, eu tive... Deixa eu só interromper um pouquinho, Patrícia. Eu falei de... Quando você... Não? Perfeito, perfeito. Quando você fazia essas visitas, né, com acompanhantes, etc., tudo em New Jersey, ou você tinha que se deslocar pra outras cidades? Não, tudo em New Jersey, mas cidades ao redor, cidades ao redor, né? Incluindo Nova York? Não, Nova York não, porque, assim, quando você faz o teste, você tira a sua lista, o teste tem que ser pra cada estado, né? Entendi, é. Então, eu tenho vontade de tirar pra Nova York, mas eu tenho que fazer a prova, mesmo que seja idêntica à prova, mas eu tenho que fazer a prova do board, tenho que dar entrada pelo board lá, né? Você pode ter quantas licenças você quiser, mas você, cada uma delas, você tem que... Tem que tirar. Então, aí, você fica limitado àquele estado onde você tem a licença, né? E eu fazia várias cidades aqui, cidades, assim, 40 minutos, uma hora, duas horas, mais ou menos assim, esse lugar onde eu ia no nursing home é mais ou menos uma hora daqui, mas tudo dentro de New Jersey, né? E tudo de carro? Tudo de... Assim, dá pra fazer de ônibus, mas aqui o sistema de ônibus não é um sistema muito bom, né? A gente, assim, o trem, nos locais onde você tem o trem, é uma opção, mas o problema é que daí te limita no número de atendimentos no dia, né? Então, o carro, apesar de que o trânsito... Tinha um dos lugares que eu ia e que eu gastava mais tempo no trânsito do que... Saída de New York, fica New Jersey City pra aquele lado, então, você pega um trânsito tão grande de manhã que você demora mais no trânsito do que para o atendimento, né? Mas essas são as realidades das cidades grandes, não tem como a gente fugir disso daí. Perfeito. Agora pode falar da Covid. O Covid... Assim, a gente... Aqui, o Covid, ele começou mais ou menos... A gente começou a ter um... Reportar algumas coisas, alguns casos, no final de fevereiro, né? Mas ainda não se acreditava e não se tinha, até mesmo os políticos, enfim, não acreditavam que fosse uma coisa que viesse causar tantas alterações, assim. Então, as pessoas não se conectaram muito. E aí, eu comecei no... Bem no comecinho de março, a gente teve o início do fechamento do Estado, foi no dia 6 de março, que fechou tudo, preparou tudo, que foram os primeiros casos que começaram em New York, foi um caso bastante grande que começou no bairro lá de Nova York, e aí começaram a apresentar, apareceram os primeiros aqui em New Jersey, pela proximidade, né, dos estados, e fechou tudo. No dia 15 de março, mais ou menos, eu já estava uma semana em casa, parada, fechada, eu comecei a ter uma dor de garganta muito forte, muito, uma dor de garganta terrível, assim, nunca tinha tido na minha vida uma dor muito forte, não era bem na garganta, era mais nessa região aqui das cordas vocais, mas muito, muito, muito forte mesmo. E aí, como eu tinha parado, e eu falo bastante, eu pensei, ah, deve ser alguma coisa das minhas cordas vocais, que eu parei, agora eu estou mais em casa, isso eu fiquei observando, mas aquilo foi piorando, todo dia eu tinha mais dor, mais dor, e comecei a ficar muito rouca, a perder muita voz. Aí, foi assim, uma semana com essa dor de garganta, eu fiquei bastante preocupada, mas como estava tudo fechado, e não tinha como ir no médico, aquelas coisas, assim, que ainda estava todo mundo meio que, né, assim, saindo daquele estresse, pensando como que vão ser as coisas, os médicos estavam atendendo só online, eu pensei, bom, se não melhorar, até semana que vem, daí eu vou ter que procurar alguma coisa. E fiquei, foi uma semana, com essa dor. Quando foi um dia, num sábado, eu levantei, não tinha absolutamente nada na minha garganta, quando eu estivesse tirado, assim, com a mão, só que eu passei enjoada o dia inteiro, com bastante náusea, e não tinha vontade de comer, e na televisão, e as informações que a gente estava tendo, que a gente estava lendo, recebendo coisas do CDC, recebendo coisas informativas, e eles falando febre, tosse, e falta de diário. Então, em nenhum momento, aquilo veio na minha cabeça que pudesse ser, né, o corona. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, uma coisa não está muito legal comigo e tal, mas aí também nervosa em casa, as coisas se misturam, né. E aí, quando foi a noite, eu comecei a ter muito calafrio, tive muito, muito calafrio, não era, não sentia frio, meu corpo, assim, era quente, não tinha febre, mas eu tremia, tremia, assim, de calafrio. Aí, aquilo, daí me chamou um pouquinho a atenção. Aí, quando foi no outro dia, eu liguei para a enfermeira do sistema que estava atendendo aqui, do New Jersey, né, para as enfermeiras lá que estavam fazendo atendimento, e ela me falou, ela falou, olha, a princípio, você não tem os sintomas clássicos, a gente está coletando o exame só para quem realmente tem a febre, ou que esteja com febre e tosse. mas fique em casa e vamos observar. Então, eu me fechei, já estava em casa, né, a gente ficou em casa, meu marido continuou trabalhando, porque ele trabalha na área de corte de árvores, enfim, que não tinha tanto contato com as pessoas, mas não era nada, assim, ainda específico. E, no domingo, isso foi no sábado, no domingo, eu tive uma dor muito forte na minha barriga, muito, muito forte, forte demais, que eu cheguei a desmaiar, eu desmaiei e fiquei desacordada. Então, tudo aquilo, eu nunca tinha tido essas coisas antes, era uma dor de garganta muito forte, desmaio, que nunca tinha desmaiado nada, aí eu liguei na segunda-feira, ela falou, olha, provavelmente deve ser, você deve estar tendo uns sintomas diferenciados, mas a gente ainda não pode colher exame, porque estava colhendo exame só de quem tinha sintoma clássico. E aí, depois daquilo, daquela dor do desmaio, eu não tive mais nada. Aí, passou uma semana, o meu marido começou com tosse, mas uma tosse bem branda, assim, não era nada importante. Tosse, ele teve uma febre de uns 38 graus à noite, uma noite só, com febre, e ele teve uma dor muito forte no peito, assim, no terceiro, quarto dia, eu acho, ele se sentiu mal no trabalho, se sentiu, tinha meio que caiu a pressão, me ligou e tal, daí veio embora, não, isso foi no primeiro, não, isso foi no primeiro dia, antes da tosse, porque ele ainda não estava ficando em casa. Aí, a gente, aí, quando ele chegou em casa, ele teve uma dor muito forte, muito forte, eu já estava até quase chamando a ambulância, e ele dizia que era uma dor, assim, que corria o corpo, como se fosse um raio correndo, eu sentia uma, tipo, uma descarga elétrica, assim, uma coisa bem, coisa, aí, de novo, liguei para a enfermeira, falou, então, ele fica sete dias agora em casa, e aí, mas ainda não pode coletar, então, a gente não teve a possibilidade de coletar os exames na época, por causa disso, porque nós não tivemos sintomas clássicos nenhum, foram sintomas, assim, de três, quatro dias, cada um, coisas assim, eu sempre falo, no, o Covid é tudo muito forte, muita dor de cabeça, meu marido teve uma dor de cabeça muito forte também, muita dor, a febre muito alta, apesar de que a gente não teve, e o mal-estar, ele dá um cansaço, então, foram sintomas bem clássicos, assim, bem, desculpa, bem diferentes que a gente teve, e leves, né, então, a gente entrou na categoria de mild, de sintomas, né, porque não teve nada clássico. Agora, passando, há um mês atrás, a gente, é, coletou o teste de, de anticorpos, e aí, deu positivo, e a gente doou plasma para o, para o, para o, programa da universidade, que estava aplicando, administrando plasma, de quem já tinha anticorpos, nos pacientes mais graves, né, então, essa foi a nossa experiência, com o, o corona, é, a gente segue cuidando ainda, porque essa coisa de anticorpos, ainda, ainda, eu li um artigo essa semana, eu li um artigo essa semana, dizendo que, é, eles acreditam que a pessoa fique imune de dois a três meses, que tem a imunidade mais, mais forte, né, e depois essa imunidade vai decaindo, então, eles ainda orientam que mesmo a gente tenha tido, a gente ainda use as máscaras, né, toda a parte de distanciamento social, e agora as coisas estão começando a voltar de novo aqui, né, eu sei que é uma realidade bem diferente, porque o Brasil está passando pelo que a gente já passou, pelo pico, né, a parte mais difícil é você chegar até o pico, que aí, quando são o número de casos mais altos que a gente vai ter, e depois ele começa a declinar, né, não sei, eu tenho lido muito aí de Curitiba, penso que Curitiba ainda está bastante controlada, em relação a outras capitais, né. É, essa semana começou a ter um certo, uma certa evolução rápida, né, da curva ascendente fora, fora da média que tinha, e aí a gente teve outras intervenções também, na cidade, um fechamento de alguns serviços. E deixa eu te perguntar, Patrícia, você, na época, você parou de trabalhar totalmente, quando teve a quarentena, ou se você, como na sua ação, quero que você fale um pouco do que você faz hoje, qual que é a tua rotina, você, falou que busca esse licenciamento, né, de enfermagem, tal, e qual que é o teu projeto, e, claro que a gente sente falta de você aqui no Brasil, mas, qual que é o teu projeto futuro, se você atua hoje, eu sei que também você trabalha com crianças, na verdade, é um mix, porque, como ainda eu não tenho uma licença total para trabalhar, para trabalhar no hospital, ainda as licenças estão todas em andamento, né, então, que são aulas, e, assim, o sistema, as aulas, elas são caras, aqui o sistema de ensino não é barato, a gente não tem, o governo, assim, principalmente para estrangeiros, está bastante limitado, nessa coisa de bolsas de estudos, né, então, é tudo muito caro, então, o que a gente tem que fazer, você tem que fazer, você vai lá, faz algumas disciplinas, trabalha um pouco, porque é tudo muito, né, não é nada barato, em média, cada licença, ela vai custa, dependendo da, da complexidade da licença, ela pode custar até 30 mil dólares, um semestre, nossa, é caro mesmo, então, então, a gente vai, aí o que você vai fazendo, você vai optando por fazer algumas disciplinas, que vão te dando os créditos, para você ir fechando os créditos, né, então, o que eu estou fazendo agora, no momento, eu estou, eu estou inserida em alguns programas, de cuidado à criança, na universidade, né, e estou fazendo disciplinas básicas, bem básicas, como sociologia, psicologia, que te dão créditos bons, mas inseridos dentro do processo de enfermagem, porque como eu tenho mestrado, isso me dá uma vantagem bastante grande, já, né, e, Pois é, você praticamente já fez tudo isso aqui, né, já, já tinha feito, e a gente tem, e aí você tem que, eles te colocam que você tem que refazer, até por causa da, lógico, da, da realidade que é diferente, né, você vai, e o tempo, né, tudo isso que passou, novas, mais de 10 anos já formado, então, eles relevam muito, até 10 anos do teu, teu diploma, até 10 anos, você revalida ele praticamente quase que direto, né, então, e é tudo por pontuação, então, o que você estudou, o que você fez de, eles vão te, te avaliando dentro da, aquilo que você tem de tempo de experiência como enfermeira, enfim, foi uma busca muito grande de toda a minha documentação no Brasil, eu tive que pedir lá da PUC, a coordenadora teve que fazer todo um encaminhamento do meu histórico, né, com ressalvas para cada disciplina, então, não importa só a nota que você tirou, tem que ter todo como que você foi na disciplina, o que você fez, os programas, então, e aqui o sistema, o profissional de saúde, o profissional de saúde aqui nos Estados Unidos, ele tem muita pontuação quando ele atua muito em programas que sejam fora das disciplinas normais da faculdade, né, então, tudo que você fez de programa de saúde, tudo que você se inseriu em projetos, tudo isso vai trazer bastante pontuação, como eu fui muito, como muito tempo eu tive inserida só dentro da UTI, né, então, assim, eu tenho bastante pontuação, por exemplo, de procedimentos invasivos, minha pontuação é bastante grande, que eu já, lá no Brasil eu já tinha licenças de catéteres, de todas essas coisas, mas essa área aqui de projetos, enfim, que no Brasil, na época, estava começando, a gente queria sair da UTI para o home care, os pacientes, então, quando eu estava atuando ainda na UTI, então, isso ainda ficou um pouco a desejar, e são coisas que eu estou buscando agora, então, é complexo, é bastante coisa ao mesmo tempo, então, aí, o que que eu faço? Eu trabalho, o meu trabalho hoje, fora as aulas e os projetos, eu dou aula de inglês para as crianças que estão chegando do Brasil, e tem dificuldade de adaptação ao sistema educacional, né, porque eles, principalmente quando eles vêm lá com um, está na primeira, segunda série no Brasil, eles ficam naquela processo de alfabetização, nem alfabetiza em português, e fica no meio do caminho do inglês, né, e aí, estou com criança, que é o que eu amo, adoro, estou sendo professora, então, está assim, tudo andando ao mesmo tempo, nesse processo agora da pandemia, eu fiquei em casa, assim, os projetos pararam todos, então, eu fiquei fazendo as aulas online, e dando as minhas aulas online, fiz, porque as crianças também, as mães ficaram enlouquecidas, né, com todo esse processo de escola online, então, todos os dias entrava, ajudava eles a fazerem as tarefas, e tudo, assim, fazendo esse acompanhamento, agora que eu, essa semana que eu comecei a sair um pouquinho, algumas crianças, assim, às vezes alguma criança, tem crianças que online a gente não consegue, né, pelo, aí, questão de concentração e tudo, é, projetos futuros, eu não sei, assim, eu tenho uma irmã que é enfermeira também, que muita gente conhece, que a Juliana mora no Canadá, né, e lá ela está trabalhando numa, numa escola de parteiras também, está apaixonada pelo que ela faz, não sei se eu tenho vontade, assim, vontade eu tenho, eu morro de saudade todos os dias, né, de voltar para o Brasil, mas, eu acho que a gente se habitua com o sistema de vida, assim, fora, e depois eu penso que é um pouquinho mais difícil, eu, eu sempre tive mais dificuldade, dificuldade de me adaptar no Brasil do que aqui, né, isso foi porque eu vim para cá muito nova, então, para mim, era sempre aqui, assim, parecia que a minha terra natal era sempre aqui, mas não que eu não, eu sou apaixonada pelo Brasil também, possivelmente, no futuro, a gente, talvez, vá ficar uns tempos, não sei se a gente volta, mas eu penso muito de ir para o Canadá também, ficar junto com a minha irmã lá, e talvez, enfim, são alguns projetos para, na área profissional, então, o que eu quero mesmo conquistar é a licença de enfermeira prática mesmo, mas, são dois sonhos que estão correndo, não sei qual deles vai chegar antes, é a enfermeira anestesista, que é uma realidade aqui também, né, e que, assim, você ganha muito bem, trabalha, às vezes, muitas horas também, mas, é uma coisa para me dedicar na área da criança também, então, anestesista, anestesista dentro da pediatria, né. É, a enfermagem, anestesista, ela, ela precisa ainda de um médico, ou ela pode ser sozinha, e se no Brasil tem essa categoria? Não, no Brasil ainda não tem, né, ela é uma categoria bastante, assim, nova, assim, mundialmente falando, é uma, é uma licença nova ainda na área da enfermagem, né, ela, ela, assim, ela só precisa, ela não necessita a presença do médico, ela tem autonomia de atendimento, né, ela só precisa, só quando ela está fazendo a licença, realmente, ela precisa de um médico anestesista, que vai fazer a assinatura dela, ela vai fazer toda a avaliação, né, e, é, cirurgias de grande porte, é, que sejam, assim, mais de duas horas, ainda, ela vai necessitar de uma, de um auxílio, né, médico, mas os dois trabalham, assim, porque a enfermeira anestesista, ela vai trabalhar muito mais voltada para o, é, todo o processo do, do paciente como, como um todo dentro da monitorização cirúrgica, né, é, desde o recebimento desse paciente, até a entrega dele, no, no quarto, na UTI, seja onde for, é, então, não é só anestesia, ela comanda sala, né, ela é comando de sala, então, é um pouquinho diferente do que o médico anestesista faz, mas, uma gestora da cirurgia, isso, mas ela tem autonomia, sim, para o, só os funcionários mais invasivos, né, mas, tem que estudar mais tarde, continuar, a gente nunca para nessa vida de estudar, não, eu, só para, só para lembrar quem está nos vendo aqui, que, é, quando nós viajávamos, a Patrícia dava aula, né, ela falou que adora criança, ela carregava um boneco, para as aulas dela, de neonatologia, né, de saúde infantil, e ela era famosa para carregar boneca nos voos, né, Patrícia, todo mundo conhecia, você levou esse boneco para os Estados Unidos? É, olha, eu trouxe eles para cá na época, né, os meus bonequinhos, mas aqui, aqui, é tão mais fácil, tão mais barato, de você comprar outro dos bonecos, né, e de você ter, mais, é, mas eu sinto, nossa, tanta saudade da época das viagens, e de tudo, assim, foi uma, né, eu penso até hoje, que foi uma, é uma bagagem de conhecimento, de experiências, que fez, e faz muita diferença na vida da gente, né, total, total, e é um monte de saudade de tudo, né, o tempo todo, às vezes, estou assistindo televisão, passo lá, já estive nesse lugar, já estive nesse lugar, então, é, eu acho que a gente teve a oportunidade de conhecer um Brasil que não conheceria, se não fossem as aulas, se não fossem, né, nossa prática docente. E é uma realidade, assim, porque a gente vem para um, vem para um país onde a tecnologia, ela é tão, ela está tão à disposição, tudo que é de material, que é tecnológico, está ali, né, a gente não tem essa carência, nós tivemos agora no COVID, a questão de respirador e tudo, mas, enfim, porque foi uma realidade muito diferente, mas a gente não tem essa carência como a gente viveu muito tempo, né, no Brasil, e nas realidades, quando a gente viajava, principalmente para o interior, é, para alguns estados, que a gente via realmente essas dificuldades, mas eu penso que, é, essa questão do, do cuidado, é, mais direcionado, é, a gente aprende muito mais, é, como que eu posso explicar, quando você não tem uma tecnologia tão, quando você não tem uma tecnologia tão, né, disponível, a gente aprende a executar de formas diferenciadas, que isso te dá muita experiência, né, às vezes eu, às vezes eu brinco com algumas enfermeiras que fazem licença comigo, eu falo, ó, isso aqui no Brasil a gente fazia assim, né, o cateterzinho outro dia, ela estava falando, ah, fica toda apavorada, assim, né, porque aqui é tudo, igual as contas, tudo pronto, e a gente tinha que fazer, um milhão de coisas, às vezes, essa realidade de, é, de, é, de usar, por exemplo, uma, um, um respirador, né, você reprocessar aquilo inúmeras vezes, isso não, nem passa pela cabeça, se usou, é tudo lixo, é tudo, é lixo, então, é um, é um descarte de material excessivo, é um, é um, é uma, uma coisa assim, excessivamente, a gente foi pensar dentro da realidade brasileira, e dá vontade de pôr tudo dentro de uma mala, e levar para o Brasil, às vezes, né, porque, é, usa tudo, desde uma bandejinha, que você usa para fazer um curativo, não se reprocessa nada, é tudo lixo, né, então, e a gente fica pensando na carência, no Brasil, é, e eu acho que essa experiência no Brasil nos ensina a ser criativos, né, porque a gente tem que fazer o uso do recurso existente da melhor forma possível, né, e se aí você usa essa bandeja, né, que não teria, era só autoclavar de novo, imagina, não sou da área, mas, é, você já teria uma outra nova, né, é impressionante isso, por isso que é um sistema caro, né, pelo descarte, por todos os procedimentos, porque você vai, por exemplo, se você for para um, se você chamar uma ambulância na sua casa, se tiver uma emergência, chamar uma ambulância, não te custa menos do que dois mil dólares, só para eles virem te levar para o hospital, né, se você vai para um atendimento de emergência, vai lá, meu marido um dia teve uma dor no peito, foi, ele, assim, entrou na emergência, fizeram eletro, colheram enzimas e tal, não deu mais do que duas horas, cinco mil e quinhentos dólares, né, e a conta vem tudo separado, a ambulância, vem uma conta lá, se você usar um Tilenol, vem a conta só do Tilenol que você usou, então, porque é um sistema, né, de caro mesmo, nada é de graça, né, nada é de graça. É, ele não tem essa questão do Brasil, que por mais problemático que seja, ele é um sistema unificado, e aí você consegue ver o todo, né, aí a grande crítica agora, durante a pandemia, é essa, né, que falta um sistema aí nos Estados Unidos, mas isso vai ser uma discussão para as próximas, nós estamos quase terminando aqui, e você vê como foi fantástica essa entrevista, Patrícia, e eu aprendi muito, muito interessante, sempre aprendi com você, né, e agora continuo aprendendo. Nós estamos. Eu gostaria que você fechasse, então, a entrevista, né, falando algumas palavras de, e já fico convite para uma próxima, sem falar da nossa conexão, que vai ter essa sua irmã no Canadá, e mais alguém aí de Nova Iorque, que você já até quer gravar, para ficar garantida. Bom, eu, assim, muito feliz de participar, de te ver, né, meu chefe, meu tutor, meu amado. Ah, não, por favor. E, assim, o que eu posso te dizer, é uma experiência, assim, tudo que eu estou vivendo, eu todos os dias agradeço, porque sei que é uma experiência que poucas pessoas podem, podem ter, né, e que isso me, eu tento, assim, fazer com que isso me transforme, cada vez, numa pessoa, numa enfermeira, mais humana, porque a gente, eu acho que conforme a gente vai tendo experiência dentro da profissão da gente, que você vai se sentindo mais centrado naquilo que você realmente quer e vai focando, né, a gente vai, algumas coisas que te incomodavam quando você era recém-formado, e quando a gente é recém-formado, a gente atira para todos os lados, né, depois você centraliza, e eu acho que isso te dá uma maturidade profissional e uma tranquilidade, no sentido de você buscar aquilo que você sempre sonhou, né, e, assim, eu adoro, eu adoro estar, assim, no meio das pessoas, eu adoro cuidar, né, então, assim, esse fato de buscar essa enfermeira prática, nem, não é tanto por uma questão de luxo, uma questão de, ah, consultório isso, não, é por uma questão de você estar mais perto das pessoas, e aqui o sistema, ele é muito carente de uma, de uma saúde pública, de orientações, né, a gente, assim, tem alguns programas pontuais, que nem, é, câncer de mama, algumas coisas da criança, autismo, então, a gente vê programas pontuais, os programas das grandes síndromes, funcionam bastante, mas a gente não tem uma pessoa que vá, por exemplo, agora, foi uma carência total de uma pessoa que vá numa comunidade, vai explicar como que usa máscara, né, e eu via isso tanto aí no Brasil, e eu ficava colando coisas daí, que eu via no Face e tudo, para colocar para a população, até porque a gente tem uma comunidade brasileira muito grande, mas não existe isso, né, então, a minha busca é exatamente de estar mais próximo da população, a gente tem uma comunidade muito, de migrantes muito grande aqui em New Jersey, na cidade, na cidade onde eu moro não, mas a uns 20 minutos daqui, é uma cidade que é a Nurk, a gente tem uma comunidade muito grande, e são pessoas extremamente carentes, do ponto de vista de saúde, que vão empurrando com a barriga, aquela pressão alta, vão empurrando com a barriga, a obesidade, porque, assim, é caro, se eu for no médio, a consulta médica aqui é 100 dólares mais barato, o especialista pode chegar até 400 dólares, né, então, o meu objetivo maior é de estar mais próximo da comunidade, e poder fazer diferença, buscar um programa, porque, uma licença que me dê, por exemplo, entrar lá numa igreja, vamos fazer um programa de hipertensão, vamos fazer, então, essas coisas que eu busco, que eu acho que para o futuro, e que eu vejo... E é tão interessante que a gente vê, é que cada assunto que você fala é tão interessante, que a gente desenvolve outro aqui, mas é tão interessante você ver essa falta de uma linha média, agora a gente vai por aqui, o agente comunitário aqui, que economizaria horrores de recursos, para não gastar com profissionais especializados, para você ter programas de hipertenso, programas do diabético... O pré-natal aqui, ele é muito pobre, né? Pois é. Ele é só hospital mesmo, então, aí você, assim, eu vejo as mães que acabam tendo bebê, tem dificuldade de amamentação, tem dificuldade de primeiro cuidado com o bebê, então, assim, isso tudo é primário, então, o primário, ele é bastante pobre, né? Ele não tem a gente, você tem lá uma tecnologia que se a ambulância estiver a buscar aqui, ela te salva a sua vida no caminho para o hospital, mas ele não tem o primário, o primário fica ao Nova York agora, na época do Covid, e eles contrataram, não sei, milhões, mil e tantas pessoas lá, para fazer o rastreamento dos casos, porque não tem esse profissional que a gente tem aí no Brasil. Claro, né? Você vai ter um, ou seja, epidemiologista ou não, fazer toda a lógica dos cálculos, e rastreamento, e projeções, né? Que você tem que pegar esses hipers especializados, que fizeram cursos nessa área, para poder, e aqui não, cada município tem um, isso que faz a diferença. Pois é, eu vejo aí Curitiba o rastreamento dos casos, como está sendo, aqui eles optaram por, vamos testar todo mundo, quem tem sintoma, quem não tem, por causa da dificuldade de rastreamento, né? Sem falar que agora, né, o Trump, fez uma declaração um pouco interessante, sobre isso, mas enfim, não vamos entrar nesse aspecto. Ficam os exemplos, né? Você tem exemplos positivos e negativos, né? Você tem lado bom do enfermeiro aí, lado bom do enfermeiro aqui, mas isso sempre é possível, e é sempre legal, a gente ter esse intercâmbio, ouvir de vocês, como que vai ser essa nova especialidade do enfermeiro, anestesista, uma coisa muito interessante, eu acho que é muito legal, isso é como o enfermeiro obstetriz, né, aqui também, que veio, cresceu e está forte, né? E eu quero te agradecer imensamente, Pati, ficando já, o nosso compromisso meu, pelo menos, da Eide, para uma próxima entrevista, muito legal, muito leve, conversar com você, isso é muito, como sempre foi, né? E também, a nossa conexão, que a gente vai ter mais duas participantes lá para frente. Combinado, vamos voltar a falar um pouquinho do, saúde pública, e a gente... Olha, fica isso mesmo, saúde pública, né? Eu acho que aí, a gente tem condições de comparar mais, né? Podemos pegar a sua irmã no Canadá e fazer uma... No Canadá, que é um sistema totalmente diferente do americano, né? Que é exemplar no mundo, né? Para a gente fazer esse debate bem legal. Tá bom. Então, por favor, fale suas palavras... Bom, eu quero... Eu quero ser finais, eu não gosto de ser essas palavras de sentido. Agradecer a oportunidade de estar aqui e de passar um pouquinho da minha prática, da minha vivência, e dizer que eu estou morrendo de saudade do Brasil, né? A gente morre de saudade todos os dias e se renova. Enfim, e agradecer. É uma oportunidade, assim, nossa, muito especial na minha vida, esse momento aqui. e espero que a gente provoque outras discussões aí. Vamos. Tá combinado. Olha, então... E me coloco à disposição, depois, meu e-mail, se você quiser disponibilizar, não sei como que faz. É, a gente vai colocar... A gente vai colocar uma descrição da entrevista, e vai colocar seu contato aí, para seu e-mail, né? Aí você manda o que você quiser, né? E se... Aí, dia e noite, gente procurando. Só diga o nome da cidade que você mora em New Jersey. A minha cidade é North Arlington. Ah, ok. É, fica... Ele fica... De metrô, se a gente pegar o metrô ali, ele dá uns 40 minutos de New York. Ele é... É quase uma cidade divisa, assim, de New York, Só o Rio, né? Da cidade, né? É. E... Mas é uma cidade muito pequenininha. Aqui, as cidades são... A gente não tem cidades como aí no Brasil, né? Cidades aqui são... É, o que a gente chama de Síria, que são as grandes capitais e metrópoles. Para a gente, é tudo tal, né? São como se fossem os bairros, né? Então, é uma cidade muito pequenininha, tem cinco quadras, né? A gente brinca que tem mais polícia do que gente aqui na cidade. E deve ter. É tão gostoso, né? Esse é outro ponto que se fala do Brasil, com cidades tão distanciadas, né? Uma das outras, a gente considera a cidade, como é que o vírus, né? Chega, mas isso é outro papo, né? E é tão pequenininha, a cidade é tão pequena, e a gente, eu fico pensando, às vezes, no Brasil, que você pega aí cidades imensas, ou regiões metropolitanas, aqui é uma cidade de cinco, ela é cinco quadras para lá, e cinco quadras para lá, acabou a cidade. E ela tem prefeito, né? Ela tem os vereadores, então, o que consegue dar conta. Aí você pega uma cidade aí, que é praticamente um estado, às vezes, de tão grande, e a gente quer que o prefeito dê conta de tudo, mas é uma outra conversa também. É uma outra conversa, até porque são poucas cidades gigantes, né? Nos Estados Unidos. Elas são grandes, são grandes, mas é uma lógica própria, né? Tem. Nova York, Chicago, Los Angeles, Detroit. Então, se cita, aqui no Brasil não, você, cidades com mais de 300 mil habitantes, tá assim, ó, pinhada, então é uma coisa interessante mesmo. É. Mas enfim, né? Senão a gente vai entrar, a gente não vai parar mais. Patrícia, olha, super obrigado, foi muito legal. Obrigada a você pelo convite, fico muito feliz. E o bom é que a gente já engata para uma próxima, hein? Então, vamos discutir datas daqui a pouco, ok? Ok. Então, um beijão para você. Obrigadão. Se cuide. Bye. Bye.